O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. No Brasil, que nós, com as cunhas, com as cunhas, com as cunhas. E a democracia não são comparáveis. O caos vem aí. E passando a goiada. Olá, começamos agora mais um Brasil em Questão. Neste programa, discutimos dilemas estruturais do nosso país. E como esses desafios estão ligados à fragilização da nossa democracia. Eu sou Cleisiane Quintino. E hoje o nosso tema é a participação dos militares na atual crise política brasileira. Nossos convidados são o professor Alcides Costa Vaz. do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Ele coordena o Grupo de Estudos de Política e Segurança Internacional da UNB. E, entre outras atividades, já foi pesquisador sênior do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro. Também recebemos a professora Adriana Marques do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre os Militares da FGV. E coordena o Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa da UFRJ. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero começar, então, esse programa com uma pergunta ao professor Alcides sobre o papel das Forças Armadas. A gente tem visto nos últimos anos que os militares têm atuado em diversas frentes. Na segurança pública, como foi o caso do envio de tropas para a garantia da segurança no Rio de Janeiro, no governo do Michel Temer. Em missões de paz, como a missão do Haiti, no governo Lula. E na saúde pública, com a nomeação do general Eduardo Pazuello, para conduzir a política de combate à pandemia da Covid-19 no governo de Jair Bolsonaro. Afinal, qual é o papel das Forças Armadas? Essa variedade de atuações, de finalidades, acaba aproximando as Forças Armadas da política, embora no discurso as Forças se coloquem como distantes da política? Muito obrigado pelo convite inicialmente. É um prazer participar deste programa. Ao lado também da colega Adriana Marques. Torna isso muito mais prazeroso ainda. As funções e princípios das Forças Armadas estão definidas na Constituição brasileira. E, primeiramente, acima de tudo, a defesa. A defesa. A defesa frente a ameaças preponderantemente externas. A Constituição também prevê as operações de garantia da lei e da ordem, ou seja, quando as Forças Armadas podem ser, por solicitação das unidades federadas e quando é sido presidente da República, mandarem suporte a operações de garantia da lei e da ordem e têm sido os episódios mais recorrentes em torno de crise de segurança pública, como foi somente no Rio de Janeiro, onde você citou, mas também no estado do Ceará. Em diversos momentos, as Forças Armadas têm sido convocadas a esse auxílio, vamos dizer, na garantia da lei e da ordem, mais recentemente, sobretudo, em questões mais vinculadas a crises no sistema de segurança pública, que nós sabemos que é um problema crônico no nosso país. Nós temos que diferenciar essas atribuições, que são atribuições previstas constitucionalmente. Por exemplo, de circunstâncias como a que você mencionou, a nomeação do general Pazuello para exercer o cargo de ministro da Saúde, ou seja, a ocupação por cargos e funções dentro da estrutura, tanto do Executivo quanto em outros espaços do Estado brasileiro, quer dizer, isso difere, é uma questão de outra natureza. Aí diz respeito, não tanto às funções precípuas das Forças Armadas, mas qual é a forma de envolvimento e engajamento de membros das Forças Armadas na estrutura de governo, em funções de governo, em funções em outros espaços do próprio Estado brasileiro, acho que é preciso separarmos essas questões pela sua própria natureza. Então, mas eu reafirmaria, gostaria de deixar bem claro, a defesa é a principal função das Forças Armadas. O restante é o que se segue, e é muito importante nós termos clareza sobre quais são as atribuições constitucionais. Mas aí, nesse caso, trabalhando em diversas frentes, como eu citei aí na saúde, na segurança, nas fronteiras, as Forças Armadas acabam se aproximando da política? Olha, há um grande número de funções que as Forças Armadas prestem, por exemplo, apoiam a infraestrutura. Eu me recordo de um ex-ministro, quando insistia em do Estado-Maior das Forças Armadas, o Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, dizer que as Forças Armadas e que o Estado, que o ENFA, parecia mais o Ministério da Infraestrutura, pelo número de obras, na assistência a provimento de infraestrutura, campanhas de vacinação, ações educacionais, ou seja, as Forças Armadas terminam tendo uma grande presença, uma grande participação e prestam um serviço muito relevante no apoio à implementação de políticas públicas. Por quê? Porque normalmente estão presentes em muitos espaços do território brasileiro onde outras instâncias do Estado não conseguem se fazer presentes de forma satisfatória ou de forma alguma. Então, essas atividades não necessariamente terminam assumindo ou aproximando as Forças Armadas da atividade política. A atividade política das Forças Armadas, nós temos que entender primeiro na defesa dos interesses corporativos das Forças. Isso pode ser feito de uma forma legal, clara, transparente, dentro do processo legislativo. As Forças Armadas têm seus interesses corporativos da defesa da sua carreira, dos seus vencimentos, da busca de condições adequadas para o cumprimento das suas funções. Isso passa por um debate público. Então, tomar parte, formar parte desse debate público pelas instâncias constituídas para tal, eu vejo isso como um processo normal. As assessorias parlamentares das Forças Armadas fazem esse papel. Há que diferir essa questão do fazer a política, do estar na política, no processo político, sendo Forças Armadas. Isso é uma outra história. Isso é uma outra história. E aí sim, isso nos convida a olhar justamente os períodos de exceção. O exercício do poder, o controle do aparato político, a intervenção no sistema político. Aí nós estamos falando de anomalias. Como é também anômala essa excessiva presença de militares em funções públicas as mais variadas, sobretudo num país que tem quadros civis formados, aptos para, quer dizer, e há uma outra anomalia, que é a ausência dos civis na carreira de defesa. Então, é bem, nesse ponto nós estamos falando no plano das anomalias políticas, claramente. Professor, eu quero chegar aí nessa questão dos cargos, mas antes eu queria fazer uma pergunta à professora Adriana. A senhora tem estudado, pesquisado, publicado alguns trabalhos sobre a participação das Forças Armadas em missões de paz, como é o caso da missão no Haiti em 2004. Qual o significado político dessas missões e quais as consequências delas para os generais depois e na política interna no Brasil? Eu queria também começar agradecendo o convite para participar do programa, um prazer estar aqui também com a professora Alcides. Quando a gente pensa em consequências políticas da participação do Brasil em missões de paz, a missão do Haiti, no caso, que foi a missão que durou mais de uma década, o que a literatura mais recente vem nos convidando a pensar são o que nós chamamos de consequências não intencionais dessas participações em missões de paz. Então, não era a intenção do governo brasileiro quando enviou a missão para o Haiti em meados dos anos 2000, que as consequências da participação nessa missão fosse uma intervenção maior dos militares na política. O que acontece é que boa parte desses generais que passaram pelo Haiti tiveram bastante visibilidade enquanto participaram dessa missão. A natureza, a própria natureza dessas missões de paz faz com que principalmente os comandantes militares das forças, os force commanders, eles desempenhem funções nessas missões que não são funções estritamente militares. São funções ligadas à gestão dos territórios, eles passam a ter contato mais frequente com as organizações internacionais, com os grupos políticos locais. Então, isso dá visibilidade, deu uma certa confiança para esses generais de que eles poderiam atuar em outras áreas. Eles foram vistos dessa maneira quando voltaram para o Brasil, porque a missão foi considerada um sucesso, foi considerada um sucesso pelo governo brasileiro, foi considerada um sucesso pela ONU. Então, isso foi dando credibilidade. Boa parte desses militares, quando voltaram para o Brasil, foram também desempenhar outras funções que não eram funções militares, mas que eram funções que davam bastante visibilidade. Então, boa parte deles, por exemplo, trabalhou nos grandes eventos que ocorreram no Brasil entre 2014 e 2016. Tiveram funções também em missões, por exemplo, o general Pazuello. O general Pazuello surge onde? Surge na missão acolhida. Antes da missão acolhida, ele tinha participado da organização dos grandes eventos. Agora, também, por que esses militares tiveram mais visibilidade? Porque eles eram os que estavam melhor posicionados ali na carreira. O grupo que foi para o Haiti era o grupo considerado mais profissional, que estava melhor posicionado na carreira, que também foram depois indicados para participar nesses grandes eventos, que foram indicados para participar num rol de missões que as Forças Armadas vêm desempenhando no plano doméstico, que são, em boa parte, missões subsidiárias, como colocou o professor Alcides. Então, o uso rotineiro desses profissionais nessas missões também foi gerando, como uma consequência não intencional, uma aproximação, não das Forças Armadas, mas desses militares, de atividades políticas, porque eles passaram, então, a ser vistos como quadros que poderiam ocupar funções de outra natureza que não natureza militar, porque tinham desempenhado bem funções que não são de natureza militar, tanto na missão no exterior, como em missões de outra natureza também aqui no país. Entendi. E aí, professor Alcides, acho que casa bem com o que o senhor já tinha começado a falar, sobre a presença dos militares na administração pública. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União de março desse ano, os militares da ativa e da reserva ocupam cerca de 18% de 14 mil carros comissionados no governo brasileiro. São, então, 2.763 militares nesses carros. É um aumento de quase 36% em relação ao governo anterior, do presidente Michel Temer. O senhor já chegou até a falar de uma certa anomalia. Eu queria saber se essa presença tão forte de militares hoje na administração pública representa um desvio da função das Forças Armadas. O que eu vejo de anômalo aí é porque isso não é o resultado, um desdobramento, vamos dizer, natural de um processo que leve a isso, seja por conta, vamos dizer assim, da qualificação, da competência, que foi uma opção política de um governo. Essa opção política, quer dizer, há um pano de fundo, há um contexto no sentido de privilegiar militares para integrar. E esse privilégio não tem a ver tanto, vamos dizer, com o sentido de desempenho, mas muito mais com um desígnio, com um propósito também político, que tem como contrapartida o quê? Muitas vezes o desmantelamento de estruturas, de políticas públicas, de estruturas governamentais. Então, vamos dizer, esse fenômeno se dá em um contexto que, de fato, discrepa completamente de toda a trajetória que o Brasil construiu a partir de 1985 e com a própria opção das Forças Armadas de se voltarem para as suas funções precícuas. Tanto que nós atravessamos de 1985 até o início do governo Bolsonaro sem esse tipo de questão. Não se falava da questão do envolvimento de militares na política de militares ocupando postos governamentais. A questão, quando se colocou, colocou pela via transversa, quando da criação do Ministério da Defesa, em 1999, se colocou a questão da participação dos civis no Ministério da Defesa, como antes se colocou, quando todo o processo de restauração democrática, a questão do controle civil sobre as Forças Armadas. Então, era esse o trajeto que o Brasil vinha cumprindo. de procurar estabelecer os canais, de aprimorar e consolidar esse controle civil sobre as Forças Armadas, e uma parte disso tinha a ver com a constituição de um Ministério da Defesa e com também essa convocação a que os civis se interessassem, se voltassem também para as questões de defesa e pudessem, inclusive, abraçar uma carreira dentro desse campo. Então, a opção feita pelo atual governo reverte tudo isso. Reverte tudo isso, porque colocou em questão e mostrou fragilidades nesse controle civil sobre as Forças Armadas. Aparelhou as estruturas de governo em parte do Estado com a presença militar. Então, isso eu vejo realmente assim, como um retrocesso. É uma anomalia nesse sentido. Não foi fruto de um processo, de um desdobramento natural, em que você pudesse pensar dentro de uma situação de completa normalidade democrática, que militares qualificados estejam cumprindo funções. Ok. Mas não foi isso. Não foi assim que aconteceu e que está se passando. Ok. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com mais Brasil em Questão, tratando hoje da atuação dos militares na atual crise política brasileira. E o programa Brasil em Questão está de volta, falando hoje sobre a atuação dos militares na atual crise política brasileira. Nossos convidados são o professor Alcides Costa Vaz, do Instituto de Relações Internacionais da UNB, e a professora Adriana Marques, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Então, professora Adriana, eu queria voltar falando com a senhora sobre essa crise política. Vamos adentrar mais nesse assunto da crise política. A gente viu ao longo do governo de Jair Bolsonaro sucessivas trocas de ministros, mudanças no comando das forças, crises sanitárias sem precedentes, desemprego, aumento da inflação e por aí vai. Esses são alguns exemplos da crise política e também econômica do Brasil. Eu queria saber, com a senhora, como que a gente chegou até aqui e se tem um start, um ponto da participação específica dos militares nessa crise? Bem, chegamos até aqui num primeiro momento porque esse senhor foi eleito. Então, quando ele foi eleito, já era um prenúncio do que iríamos passar, porque o atual presidente da República não pode ser acusado em momento nenhum de ter mentido, de ter enganado o eleitorado. Ele está cumprindo o programa de governo. O programa de governo era esse. Ele tinha posições em relação... A agenda em relação à economia já estava colocada e em relação à saúde também, desde o começo da pandemia, ele deixou muito claro qual era a posição dele. que estão sofrendo as consequências, mas ele sempre foi muito transparente, muito claro em relação a isso. O papel dos militares nessa crise, o papel dos militares que estão no governo, que aceitaram ir para o governo e que foram muito alegremente para o governo e que tiveram... Estão no governo os que são da ativa com a anuência dos seus comandantes e do Ministério da Defesa. Porque a gente não tem números muito claros, os números mudam um pouco de quantos militares da ativa e da reserva nós temos no governo, mas nós temos que ter clareza de que se eles estão participando de funções que não são militares, eles têm a anuência dos seus comandantes. Isso é importante deixar claro. Então, há um certo grau de responsabilidade da instituição em ter liberado esse número de profissionais para estarem ocupando funções que não são de natureza militar. Então, onde os problemas são mais graves, e a gente vê também o número de militares que estão nessas funções, quer dizer, eles têm uma certa responsabilidade pela crise. Em relação aos militares que foram para o governo, em relação ao fato de que, quando esse governo começou também, houve o general Vilas Boas, quando era o comandante do exército, não sei se... Bem, boa parte da população deve... Da população não, mas da audiência que está nos assistindo deve se lembrar que na época em que ainda o atual presidente era candidato, o general Vilas Boas recebeu todos os candidatos e candidatas à presidência da República, fez uma sabatina com os candidatos para perguntar sobre temas que ele considerava importantes para o país. Então, não é também uma responsabilidade que se restringe só aos militares que estão no governo, mas quando a gente tem o comandante do exército, que é uma situação totalmente atípica, eu acho que isso nunca aconteceu no Brasil. Você ter o comandante do exército sabatinando candidatos à presidência da República, significa que a instituição terá algum comprometimento com o candidato que iria assumir a presidência da República e foi o que aconteceu. O general Vilas Boas disse num depoimento que deu ao professor Celso Castro que quando o presidente foi eleito eles tiveram uma conversa e que foi, por exemplo, ele que sugeriu que o general Heleno fosse para o gabinete de segurança institucional, foi ele que indicou o general Fernando como ministro da defesa. Então, há uma simbiose, digamos assim, entre certas figuras importantes e esse governo. E essa simbiose dá para o bem ou para o mal. Se fosse um governo de grande êxito, provavelmente a instituição iria capitalizar esse êxito, não é o caso. Professor Alcides, gostaria de comentar também essa questão? Muito rapidamente. Eu acho que, de certa forma, há também um sentido de instrumentalização das Forças Armadas. Essa via em que alguns militares são destacados, indicados, pelo próprio comandante do exército, como se relata a professora Adriana Marques e por meio desse depoimento do próprio general Vilas Boas ao professor Celso Castro. Então, você tem aí um canal, essa simbiose de que ela fala, mas que me parece também que cada vez vai ganhando uma conotação mais clara de que havia também o propósito não somente de recrutar militares para a estrutura de governo, mas de instrumentalizar as Forças Armadas em um projeto político, dentro de um projeto político. Isso é muito paradoxal, porque durante a campanha política nós escutamos sempre falar aquela coisa de que o discurso do atual presidente quando candidato era o de que o Brasil corre um risco de se transformar numa Venezuela. Sempre esse esperto impingindo medo às pessoas. Mas o que se faz aqui, muito embora numa escala muito menor, não difere muito do que aconteceu na Venezuela, quando o Chaves também faz esse mesmo procedimento, de cooptar militares, depois de cooptar as Forças Armadas para um projeto político. Essa questão da instrumentalização, da simbiose, remexe à próxima pergunta que eu quero fazer para a professora Adriana, é que ao longo da história presidentes aceitaram um acordo implícito de não intervir nos currículos pedagógicos das academias militares ou buscaram o apoio das Forças Armadas quando se viram enfraquecidos politicamente. E há também um certo melindre em punia, não sei se seria a palavra correta, mas a gente viu agora no caso da CPI que houve análises que saíram na imprensa e falam de uma certa... pouparam os militares na responsabilização dos rumos da pandemia do Brasil. E aí eu queria saber o que se deve a esse melindre. A república e a democracia brasileira elas são dependentes das Forças Armadas? Bem, historicamente, esse processo que você colocou, desse melindre, a professora Eliezer Rio de Oliveira tem um termo que eu gosto muito que é temor reverencial. Ele fala, é um temor reverencial em geral da classe política em relação aos militares. Esse é um processo histórico. O que a gente percebe nos últimos anos é que até a deposição da presidenta Dilma Rousseff a gente tinha um determinado padrão de relações civis-militares no Brasil. Onde os militares se mantiveram. A gente teve dois impeachments durante a nova república e se a gente lembrar o primeiro impeachment do presidente Collor, não houve... a gente não ouviu a voz dos comandantes militares. Não havia, na verdade, ministros militares na época porque ainda não havia Ministério da Defesa. Quando, da crise política que se instala a partir da reeleição da presidenta Dilma, a gente passa a ouvir o comandante do exército mais frequentemente se posicionando sobre questões que fugiam à sua alçada. o comportamento dos comandantes militares no segundo impeachment foi muito diferente do primeiro, da nova república. Então, a partir do governo Temer, a gente já vê claramente uma situação onde as forças armadas passam a ter um papel bastante importante no desenrolar da crise política. a gente teve as vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o famoso tweet do general Vilas Boas que também, em depoimento, o professor Celso Castro disse que discutiu com o alto comando do exército, que os colegas e os outros comandantes da força estavam de acordo. Então, a gente já vê uma situação onde as forças armadas estão se excluindo ali em assuntos que não dizem respeito à defesa nacional. Então, eu acho que do ponto de vista de controle civil sobre as forças armadas nos últimos anos, a gente tem uma situação bastante delicada, retrocedemos muito em relação a um padrão que a gente via na nova república. Eu acho que boa parte dos cientistas políticos agora dizem que a gente já não vive mais aquele padrão de relacionamento da nova república, a gente vê uma outra situação onde uma parte dos militares se envolveu, se engajou num determinado projeto político e hoje a gente vive uma situação onde eles são parte do problema que nós temos que enfrentar. Porque, de fato, nas eleições de 2022, a gente viu ontem o ex-juiz Sérgio Moro que vai se candidatar a alguma função, algum cargo nas eleições em 2022 e o movimento que ele fez foi convidar generais para a sua filiação. A gente não ouvia falar disso há alguns anos atrás, aliás, a gente nem sabia o nome dos generais. Acho que na nova república nunca se soube tanto o nome de general e nunca a imprensa procurou tanto saber e também não nos perguntou tanto sobre como os generais pensavam, o que pensavam, o que iam fazer, se vai ter eleições de 2022. Então, acho que tudo isso já é um indicativo da situação que vivemos. A nossa democracia está fragilizada e encontrar um novo lugar para os militares passada essa fase é uma questão sobre a qual temos que conversar. Sobre isso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem até uma declaração que ele diz que era possível medir a saúde de uma democracia pelo desconhecimento dos nomes dos generais. Ele avaliando ali na década de 90 como a democracia brasileira estava saudável. mas já finalizando aqui o nosso programa eu queria fazer uma última pergunta e aí para os dois mas começando com o professor Alcides próximo ano é ano eleitoral então eu queria saber o que a gente pode esperar dos militares nessa eleição de 2022 e queria saber também se a gente corre risco de uma ruptura com a democracia ou se a gente já até teve essa ruptura. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que houve uma ruptura. Houve um retrocesso. eu concordo integralmente com a professora Adriana Marques no que diz respeito às perspectivas quanto ao papel a atuação das forças armadas quer dizer a sua função princípua foi deslocada. As atenções se voltaram mais para as forças armadas na política do que as necessidades de defesa do Brasil. Isso também é uma forma de retrocesso sobre a agenda de defesa do Brasil. num contexto de um ano eleitoral a minha expectativa é que as forças armadas retomem a mesma perspectiva que retomaram em momentos cruciais para a nossa democracia. Elas tiveram um papel importante na transição em 85 quando respaldaram a posse do presidente José Sarney quando o comandante do exército naquele momento também vai a campo e diz o vice civil será empossado. foi um momento importante foi um momento delicado. Como foi também muito importante que na primeira transição de poder o primeiro teste de transição de poder que a democracia brasileira viveu foi com a eleição imposta do presidente Lula. De fato o controle do Estado o poder o centro se desloca para outro campo para outra força e as forças armadas tiveram um papel e um comportamento exemplar nenhum envolvimento como também foi como muito bem lembrado no impeachment do presidente Collor como foi em todos os processos eleitorais até a última eleição quando claramente elas tomam partido elas entram em campo tá então acho que isso é o que nós não esperamos que se repita na próxima eleição mas nós estamos falando das expectativas professora Adriana você falou de uma frase do presidente Fernando Henrique e tem uma frase do uma frase do cientista político Adam Tchewoski que ele diz que nós vivemos numa democracia quando nós não temos que nos importar com o que os militares pensam então as minhas expectativas para 2022 é que nós não tenhamos que nos preocupar com vetos de militares a determinadas candidaturas que o processo ocorra com as urnas eletrônicas funcionando desde inclusive já há algumas décadas inclusive nas últimas eleições o candidato que foi eleito e a eleição foi aceita e espero também que os candidatos à presidência da república dediquem um tempo maior às discussões sobre defesa nacional que é um tema que é pouco discutido e acabou ganhando contornos bastante dramáticos nos últimos anos não por conta do que as forças armadas deveriam fazer mas por conta do que os militares fizeram nos últimos anos então retomar o eixo da discussão voltar a se discutir defesa nacional e para que possamos voltar a discutir defesa nacional vamos ter que no primeiro momento discutir qual é o lugar e qual é o papel dos militares num regime democrático porque de fato a gente só pode discutir defesa nacional em bons termos quando a gente tem forças armadas de fato subordinadas ao poder político então esse eixo vai ter que deslocar não dá mais para ficar discutindo urna eletrônica voto impresso vacinação a gente tem que discutir outros temas e para a gente poder discutir outros temas o exército tem que voltar a ser o grande mudo que foi durante uma parte da nova república nosso tempo acabou mas gostaria muito de agradecer ao professor Alcides e à professora Adriana também por participarem aqui nesse debate um assunto que eu acho que está na ordem do dia na ordem do ano principalmente para o próximo ano muito obrigada professores obrigado pelo oportuno obrigado e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui convido a audiência a acompanhar o NBTV pelo canal 15 da NET e pelas nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter e Youtube muito obrigada e até a próxima e aí e aí e aí e aí